Hum, 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 hum Olá, gurizada, tudo bem? Aqui é Rafa Maciel E que o Reino Unido é um país um pouco diferente, pra não dizer estranho Isso a gente já sabe, né? Afinal de contas, eles têm a moeda que é diferente do resto da Europa, né? Eles não têm o euro O Reino Unido também é um país que tem vários países dentro dele E também me aceitaram aqui, então dá pra ver que eles são estranhos mesmo Não sabem o que estão fazendo direito Trouxe aqui algumas leis diferentes que existem aqui no Reino Unido Pra quando tu vier pra cá, tu saber como é que funciona a legislação por aqui Por exemplo, a primeira lei Não pode morrer dentro do parlamento Se tu tá nas casas do parlamento, lá onde tem o Big Bang, todo aquele prédio grandão É proibido morrer lá dentro O cara tá infartando, não, por gentileza, se retire Se tu quer morrer, vai morrer lá na rua Não vem morrer aqui dentro, porque aqui não pode Outra lei também diz que todos os cisnes que estão no território britânico É de propriedade da rainha É ela que tem todos os cisnes Simples assim E os pelicanos, inclusive, dos parques reais Não podem nem ser tocados A não ser que tenha autorização por escrito do governo britânico Saibam também, senhoras e senhores Que neste país é permitido fazer sexo dentro de um carro Desde que não ofenda outros cidadãos Tem como? Não sei Eu não vou até demonstrar isso Porque se eu tiver que demonstrar isso Eu já vou ter que ofender outros cidadãos Até porque é o único jeito de eu conseguir fazer sexo Então... Sabe no Halloween também tem aquela coisa chata, né? Das crianças batendo de casa em casa Pedindo doce, né? Gritando Trick or treat! Trick or treat! E aí tu pode treat, que é dar o doce Ou então escolher o trick Não dá nada pra eles Tipo, sai daqui E aí eles podem fazer alguma coisa na tua casa Tirar o ovo, enfim, farinha e tudo mais Só que se eles fizerem isso Minha gente Saibam vocês, pequenas crianças de 3 anos Que estão aí nos assistindo Que isso é ilegal Que é considerado ato de vandalismo E... Pra pedir o tal do doce Ou travessura Tem que ter autorização por escrito da Scotland Yard Se ferrou? Tá vendo? Outra coisa que também não pode aqui Cantar música profana ou obscena na rua Pensa só Carnaval Já não teria Aqui também tem, claro Que é o equivalente no Brasil A Receita Federal Óbvio, né? Porque você tem que ganhar dinheiro de algum jeito E aqui é ilegal não dizer pra eles Qualquer coisa que tu não quer que eles saibam Mas é legal Não dizer pra eles informações Que tu não se importariam que eles soubessem Vou só lá Ficar umas duas varinhas tentando entender isso Depois eu volto aqui, tá? Todos os selos aqui na Inglaterra também Tem a carinha, o rosto Nossa, carinha Da rainha E se colocar o seu selo de cabeça pra baixo É crime Não pode Por quê? Também é ilegal sacudir um tapete na rua A não ser que Seja um daqueles tapetes de porta Sabe aqueles pequenininhos? E que seja antes das oito horas da manhã Aí, tá tudo certo Agora se é as oito e um Te prepare Te prepare Porque tu vai ter que responder por isso Tu acha que é assim? Chegar no país dos outros Ir pra rua Chacoalhando tapetes? Não Saiba que não Saiba que não Que aqui o negócio é diferente Não tem essa de sacudir tapete qualquer hora do dia Tá entendendo? Tem que ser Também segundo o ato de proibições e inspeções de 98 É proibido causar uma explosão nuclear Só por causa disso, hein? Só por causa disso que tu não pode fazer isso Uma mulher grávida aqui na Inglaterra Ela pode fazer xixi Pode, popularmente, pode mijar Em qualquer lugar E esse qualquer lugar Inclui o capacete de um policial Pensa o cara passando na rua E ela vai lá Nossa, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde É que eu preciso mijar? Eu vi que o senhor tava de capacete Tem problema se a gente só Não, você me empresta Eu mijo Eu lhe devolvo Os seus de novo É lei, né? O senhor tem que cumprir a lei também O senhor é como um cara da lei, né? Dá aqui essa merda de capacete agora E por falar em mijar Na Escócia Se alguém bater na porta da tua casa E pedir pra usar o banheiro Tu tem que fazer esse gesto aqui Fique à vontade Não precisa fazer o gesto E falar com uma voz diferente Mas tem que deixar a pessoa usar o teu banheiro Tenso Muita lei diferente, né? Me diz aí nos comentários, então Qual é a lei que tu achou mais estranha de todas elas Se tem alguma delas que daria certo no Brasil, talvez? Ué? Vai que as pessoas não possam colar o selo com a Dilma De cabeça pra baixo Vai saber, enfim Ou também se tu sabe de alguma outra lei Parecida com essas, assim, estranhas no Brasil Ou em algum outro país do mundo, tá? Não deixa também de curtir o vídeo Se tu gostou do vídeo Manda ele pra algum amigo teu E a gente se vê no domingo que vem com mais outro vídeo Até lá então Tchau 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 Tchau